Dois rapazes foram abordados por policiais militares na Avenida Brasília, nas proximidades do Jardim Nossa Senhora da Paz. Eles estavam dentro de um fusca roubado na nossa região. Policiais militares, o Biratã e também o Jean, prenderam o João Daniel Cantuária Pereira, 19 e o Anderson Douglas dos Santos 20. Foi na BR-369, próximo ali ao Jardim Nossa Senhora da Paz. Um fusca roubado estava sendo conduzido pelo João. Como foi essa operação, essa abordagem, Jean? O positivo, na saída ali do Conjunto Leonor com a Avenida Brasília, a gente avistou um veículo com dois indivíduos dentro, que ao avistar a viatura, tomaram por atitude suspeita, se evadindo da nossa equipe. Nossa equipe alcançando no acompanhamento, efetuamos a abordagem nos indivíduos e na checagem da placa do veículo foi constado como roubada aí alguns dias atrás. João, você comprou esse fusca, apagou quanto por ele? Eu comprei o fusca, paguei o valor de mil reais. Como é que foi essa transação? Você pegou o documento, sabia certinho se estava veículo roubado ou não, furtado? Não, então, o rapaz era um mecânico da família, né? Era, porque não vai ser mais. Ele era um mecânico da família? É, ele mexia sempre com o carro nosso, ele era um mecânico nosso de confiança, você vê, você não pode confiar mais em ninguém. Aí nesse mecânico de confiança, ele sempre arrumando o vectro do meu sogro, aí ele falou, tem um fusca. Eu falei, ah é, tem? Quanto que você está pedindo? Ele falou, ah, estou pedindo mil reais, mas ele é de leilão, eu tenho a nota dele, eu vou te entregar a nota. Eu falei, ah, comprei o fusca, tudo, e estou andando, sempre fui andando com o fusca, mas ele sempre veio me enrolando por causa dessa nota aí. Aí o fusca sempre com problema, aí eu estava levando o fusca para arrumar lá com ele lá, porque o fusca está em péssimas condições, assim como o guarda falou, né? Aí o policial já apareceu do meu lado e falou, para parar, eu já estava devagarzinho, estava de segunda marcha. E estava o parceiro aqui do lado, que é o Anders, é isso, Anders? É isso, é isso mesmo. Caiu de laranja também, dentro do fusca. É, ele foi buscar lá em casa, passou lá perto de casa, lá, e montei no fusca e saí com ele. É, os homens foram em... Você tem passagem pela polícia? Tenho não, nenhum senhor. Que acertada de frango, hein, velho? Vixe, Maria, nem me fala, velho. Nem me fala, nem sei no que eu penso agora, se eu penso na minha mulher, se eu penso no meu filho que está para vir, ou se eu penso naquele safado que minha vontade é quebrar ele de porrada. Busca nem pensar, né? Ah, velho, nem pensar essas coisas, né, velho? Fô louco? Fosquinha. O João Daniel Cantuário Pereira e também Anderson Douglas dos Santos, os dois autuados pelo crime de receptação, alegaram que não tinham conhecimento que esse carro era produto de roubo, né? Mas a polícia militar, sempre atenta, fez a abordagem e os dois encaminhados para a décima subdivisão policial. E aí